No livro de Jeremias, no capítulo 33, no versículo 16, a palavra de Deus fala o seguinte, naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente, ela será chamada Senhor, justiça nossa. Então Deus manda dizer para você, eu estou chegando para tirar você salvo de uma situação, você vai ser salvo de uma situação, você vai habitar de uma forma segura, porque Deus vai te proteger e ele manda falar para você, que é a justiça, aqui ele fala, ela será chamada Senhor, justiça nossa. Então ele manda dizer para você, essa justiça que você tanto tem buscado, não é só sua, essa justiça é de Deus, essa justiça é nossa e Deus manda falar para você, eu vou chegar agora para que você tenha uma habitação segura e vou te dar justiça nessa situação, você vai sair salvo dessa situação, salvo. Você pode até achar que não, você pode até estar com medo da ameaça do inimigo, das ferramentas de tortura que o inimigo tem usado, né? O inimigo usa uma ferramenta de tortura que mexe com o teu psicológico, teu emocional. Deus manda dizer para você, eu vou blindar o teu emocional, o teu psicológico. Você vai ver que essa ferramenta de tortura não terá poder sobre você mais e você vai habitar de uma forma segura. Você vai sair salvo dessa situação porque eu estou chegando com a minha justiça e você vai confiar em Deus. Então não esmoreça o teu coração, não tenha medo do inimigo, não tenha medo das circunstâncias, não tenha medo do futuro, porque Deus está cuidando de tudo para colocar nas suas mãos uma grande vitória. E você vai crer na palavra, sabendo que Deus é contigo. Deus já tem te dado sinais, Ele já tem livrado você de outras situações e Ele manda dizer para você, essa situação aí para mim não é nada, é só mais uma e eu vou tirar você dessa situação. Você vai habitar de uma forma segura, eu vou tirar salvo, vou tirar você salvo desse lugar. e você vai confiar na palavra de Deus e vai confiar em Deus. Toma posse da sua vitória, creia nela, porque Deus é contigo.